A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que vai sobrar A CIDADE NO BRASIL penalty A CIDADE NO BRASIL feel it efficiency the continuous Asquiel Isso é uma esmeralha, vai E tá É... É... É que não é mais água É um cachorro de gênero Não! Valeu porra essa novidade de gênero A quem faz não anda? É o seu? É o meu? É o meu? É que ela rica A filho não contrôl Nравa, né? Ela vai fazer você dele É o meu, né? Então, não querappy Ah, você sabe eu a crítica Oh, não, não sei do que eu tenho Estou cartão eu ter deulo Bom voto, é uma dúvida A gente vai parar e tem que colocar o meu peito. A gente vai parar e tem que colocar o meu peito. Se a marido vai ver, professora. Isso é muito amor. É a casa de bicho. Eu vou mais a casa. Aqui, tá bom? É, eu não sei que vai. É, eu não sei. É, eu não. A mãe, espera aí. É a sua cabeça. É a sua cabeça. É a sua cabeça. A gente vai dar uma caminhada. Vai com três. Não, não. Não, não. Não, não. É a minha porta. É a minha porta, tá? É a minha porta. Tá na saia, eita. É que é isso, gente. Agora, agora, agora. É a minha ponte agora. Você vai matar a minha rosa? Eu com fé na garota? Ei, você tá morrendo? Você tá com o meu pai que eu já vi? Eu já vi. 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 Eu já vi.